Olá queridos, eu sou o pastor Wanderlei Andrade e este é o canal Palavras de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida, isso não é uma frase de efeito, mas é uma verdade. Talvez esse seja o último vídeo que você assista meu, não sei. Talvez você esteja passando aqui de passagem e deu de cara comigo. E eu quero ter alegria de transmitir a você uma palavra de esperança para o seu coração, para este dia, para esta manhã, esta tarde e esta noite. A suprema importância do amor e o texto base é 1 Coríntios 13, versículo 13. Assim permanecem agora os três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13, 13. Nós vamos meditar nesse texto hoje, onde o apóstolo Paulo está trabalhando esse tema do amor como algo supremo, importante. Ele vai falar no capítulo 12 sobre os dons espirituais, no capítulo 14 ele vai continuar explicando sobre dons espirituais, mas ele faz um intervalo e introduz no capítulo 13 um capítulo sobre o amor, onde ele termina falando de uma tríade, a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. E eu quero refletir com você. Vamos refletir sobre o seguinte aspecto. O amor é o alicerce para a fé e para a esperança. Se não houver amor, não haverá esperança. Nós esperamos porque amamos. Nós esperamos por alguém porque amamos essa pessoa. Então há uma expectativa, há um desejo de estar com esta pessoa. E nós confiamos. E aí, da onde oriunda a fé, nós confiamos porque temos fé. Nós confiamos em Deus porque sabemos que Ele pode nos ajudar em socorrer em tempo oportuno. O amor como fundamento, e é isso que o apóstolo Paulo quer nos ensinar, o amor nos conecta às pessoas, mas também nos conecta a Deus. O amor é o elo mais profundo entre o meu relacionamento com Deus, que vai me ajudar e me equipar, me preparar para o meu relacionamento com o meu próximo. Mas eu quero trabalhar outro aspecto. O amor não é só fundamento. O amor é a ação. Não adianta falar que ama. Você tem que demonstrar em ação. Porque o amor não é só um sentimento. O amor é diferente da paixão. Porque amor envolve razão e envolve emoções. Amor envolve desejos e querer. Quando eu amo, eu quero o bem daquela pessoa. Eu me esforço para vê-la bem, confortável. Com ações práticas, eu demonstro isso. E aí, você pode demonstrar isso apenas com ações. Às vezes, nós falamos, tentamos nos esforçar para mostrar que amamos. E eu gosto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Ele tomou uma atitude prática. Ele deu o seu filho para morrer em nosso lugar. Quem ama, cuida. Quem ama, se doa. O amor, tudo crê, tudo suporta. O amor é esperançoso. O amor jamais acaba, apóstolo Paulo diz no capítulo 13. Mas o amor também, além de ser ação e além de ser um fundamento, o amor é um desafio. Amar é um desafio diário. Você precisa decidir amar. Eu tenho esse slogan e esse estilo de filosofia no meu casamento. Eu decido amar a Wanda a cada dia. Hoje eu decidi amar a Wanda. Amanhã, se Deus me der vida, eu decido continuar amando a Wanda. Isso me ajuda na fidelidade, na honra a ela, no desejo de fazê-la feliz. Amor, então, é um desafio. Às vezes, amar pode ser um grande desafio. E aí, Paulo vai nos dizer que quando não der para amar, nós precisamos suportar em amor. Ou seja, continuar amando, mas renunciando às vezes muitas coisas que você precisa abrir mão para que esse amor, na prática, seja, então, cumprido. E esse é o grande desafio. Eu entendo que amar é desafio diário. Essa é a nossa verdadeira condição. E Deus nos capacita para isso. Porque o Espírito Santo habita em nós. Então, Ele é quem nos capacita. É Ele quem derrama esse amor que está acompanhado da fé e da esperança. Outro texto que eu amo, que fala sobre o amor e que eu gosto porque é prático demais, é 1 João 4, versículo 7 e 8. João diz assim, Esse texto é maravilhoso e resume o caráter de Deus, que é o amor, a suprema importância do amor. E é sobre isso que nós estamos meditando hoje. O último texto que eu quero mencionar e vamos à conclusão é Efésios 4. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2 e 3, ele diz, Nós temos paz, fruto do Espírito, Quem ama, sozinho você não conseguirá, mas com a ajuda do Espírito conseguiremos. E quem ama e tem fé e tem esperança, quem anda com essa tríade na vida, como estilo de vida, torna o mundo melhor. As pessoas ao seu redor serão impactadas, influenciadas, elas serão fortalecidas, curadas, abençoadas. Você pode ser uma grande fonte de esperança, de fé e de amor para essas pessoas. Eu desejo que este devocional sobre o amor, sobre a fé e a esperança, que você e eu, como cristãos, possamos dar testemunho fiel, lembrando que o amor é o vínculo que une nossa fé à esperança e que amar verdadeiramente é mandamento e é caráter de Deus. Quem ama, cuida. Quem ama, obedece. Deus abençoe você. Eu creio que esse vídeo foi importante para a sua vida, então eu quero te pedir, compartilhe ele com seus amigos e familiares. Deixe esse link desse vídeo para aquelas pessoas que você também ama, porque elas talvez precisem ouvir isso e quem sabe elas serão certamente abençoadas com esse link. Deus abençoe você. Eu sou o pastor Wanderley Andrade. Este é o canal Palavras de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Tenha sempre esperança. Te vejo amanhã. Se Deus assim permitir, um forte abraço. Até lá.